TV Centro-América, com você. MT2, oferecimento. Se crede, onde o dinheiro rende o mundo melhor. Abra sua conta. Câmara de Cuiabá caça mandato da vereadora Edna Sampaio por suposta rachadinha. A parlamentar não compareceu à sessão, mas um advogado da própria Câmara foi nomeado para a defesa e o julgamento foi mantido. Emoção de crianças e do público em geral, que assistiu ao primeiro treino da Seleção do Brasil em Cuiabá. Eles viram os craques de pertinho na Arena Pantanal. E comerciante de 34 anos é assassinada pelo ex-marido na frente do filho em Sinop. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. A Câmara Municipal de Cuiabá caçou hoje o mandato da vereadora Edna Sampaio do PT por quebra de decoro parlamentar. Ela é acusada de suposta rachadinha no uso de verba indenizatória da ex-chefe de gabinete. A vereadora esteve na Câmara, mas não participou da sessão.